Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas comprinhas de viagens. Eu estava de férias nos últimos dias, quem acompanha lá pelo Instagram com certeza já sabe porque eu postei bastante por lá, tanto no feed quanto nos stories pra quem quis acompanhar. E se você ainda quiser acompanhar, tá tudo lá salvo nos destaques do perfil, então o meu Instagram tá sempre aqui embaixo. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz, especialmente porque nessa viagem eu acabei comprando vários livros, acho que foi uma das viagens que eu mais comprei livros. Então, como eu sei que vocês gostam de ver livros, vamos lá para os livros comprados e algumas coisinhas a mais, por exemplo, que eu comprei também na loja de Tintin, na Bélgica. O Tintin, personagem famosíssimo, é belga, então lá na Bélgica, em Bruxelas especificamente, tem muita coisa de Tintin, que é um personagem que eu amo. Eu tenho uma coleção completa de quadrinhos, já li alguns, quero muito começar a ler tudo do início, em ordem, em algum momento farei isso. Então, claro que ver uma loja especializada no personagem, bem na minha frente, não é que eu não fosse procurar a loja, porque eu já ia, eu pretendia procurar a loja. Mas assim que eu cheguei em Bruxelas, na Bélgica, gente, eu andei em direção à praça principal e dei de cara com a loja que fica bem lá, num ponto central. Já entrei, já enlouqueci, queria comprar tudo, sabe? Mas me segurei, ainda assim, gastei mais do que eu esperava. Vocês podem ver que eu estou com a camiseta que eu comprei lá também, tem aqui, ah, eu coloquei a camiseta pra dentro da calça, mas tem escrito Tintin. Uma camiseta, eu não podia deixar também de comprar. Então, vou dividir esse vídeo nos livros que eu comprei e depois em tudo que eu comprei na loja de Tintin, que também tem livro, mas aí o livro de Tintin eu mostro depois. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já curte aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal. Dá uma olhada aqui no box de informações. Por favor, afinal, deixe seu comentário, me fale o que você achou, se você já conhecia algum desses livros, se quer ler, se gostou. Isso é muito importante, essa interação com vocês é a melhor parte. E vamos começar, então. Vou pegar essa sacolinha aqui, que eu coloquei vários livros dentro. Essa é uma sacolinha, gente, da Shakespeare & Company. Eu comecei essa minha última viagem de férias em Paris. E a Shakespeare & Company é uma livraria lendária em Paris, né? Como ir a Paris e não visitar a Shakespeare & Company? Tem sempre que comprar alguma coisinha por lá. Dessa vez eu comprei até mais também do que eu esperava. Acho que foram cinco livros no total. E eu também comprei a sacolinha. Essa sacolinha aqui é uma eco bag. Ela é paga, tá? Não vem grátis, infelizmente. Foi 16 euros a eco bag, mas também não resistia. É muito lindinha e vai ser útil, né? Vai continuar usando. E tem vários livros aqui dentro, inclusive coisas que eu comprei. Outros livros que eu comprei em Paris, que não na Shakespeare & Company. Mas eu vou tentar pegar aqui na ordem, pelo que eu comprei, na Shakespeare & Company. E depois eu mostro os demais livros para vocês. Então bora lá aqui. Primeiro, vou começar com a compra de sebo na Shakespeare & Company. Lá vende livros novos, usados e raros. Então tem a parte de livros raros. Tem a parte principal, né? Dos livros novos que você pode comprar à vontade. Mas junto com os livros novos, eles também dividem algumas partes de sebo. Com livros antigos, livros usados, enfim, já lidos. E aí eu comprei um livro usado lá. Não resisti, gente. Olha que livro antigo. Temos aqui aquelas revistas literárias com temas de suspense e mistério que saíam antigamente. Eu comprei uma Alery Queen's Mystery Magazine. Recentemente no canal, eu fiz vídeo sobre Alery Queen. Sobre um dos romances policiais de Alery Queen que eu amei. Gostei muito de saber o pseudônimo por trás do Alery Queen, que na verdade é o personagem principal do livro, né? O detetive. E se você não viu, não conhece, confere um dos últimos vídeos do canal. Que é o vídeo sobre o mistério da cruz egípcia. Com certeza alguns de vocês já assistiram. Então quando eu vi lá que tinha várias revistas da Alery Queen's Mystery Magazine, eu não resisti. Até devia ter comprado mais. Porque essas aqui são bem antiguinhas. Foram 4 euros, né? Um valor bem em conta, considerando os valores da Shakespeare & Company. Por já ser antiga. Essa aqui é de 1977, ó. Vou tentar mostrar pertinho aí pra vocês. Tem a data, tem os autores dessa edição. Então eram aquelas revistas que saíam em bancas, né? Que vinham com vários contos de mistério. Tinha inclusive Alery Queen Magazine lá, com contos de Agatha Christie, com contos de Patricia Highsmith. E eu realmente escolhi esse aqui porque me pareceu interessante. Gostei da capa, gostei de tudo. Tava até mais ou menos conservado, sabe? Mas eu fiquei bem tentada em pegar os outros, né? Porém, me segurei. Então, por dentro aqui temos os contos. Olha só como é antiga. Bem antiguinha. Tem aqui o carimbo da Shakespeare & Company. Quando você compra lá, eles perguntam se você quer que carimbe, né? Com o carimbo da livraria. E eu carimbei todos, claro. Então, peguei esse aqui. Tem o preço atrás. Todos eles estão com o preço atrás. Então, os quatro eles já mencionados. E aí eles também colocam um marcador da livraria dentro dos livros que você compra lá. Que é uma coisa legal porque, sinceramente, em vários cantos da Europa, você compra marcadores. Mesmo simples assim, na Shakespeare & Company pelo menos não precisa comprar. Ah, e agora vamos para os livros novos que eu comprei na Shakespeare & Company. De alguns autores que eu amo. Não resisti. Já fui direto em alguns que eu queria olhar, sabe? Então, eu olhei a Daphne do Morrie. Eu sabia que tinha livros dela lá, que eu já tinha visto da outra vez que eu fui. Enfim, da Daphne eu peguei dois livros. E eu lembro que da outra vez que eu fui, eu priorizei comprar da Shirley Jackson. Deixei os da Daphne. Dessa vez eu priorizei comprar da Daphne. Deixei os da Shirley Jackson. Escolhas, né? Então, eu comprei este livro de contos aqui, que é o The Birds and Other Stories. Eu já li o conto The Birds, Os Pássaros. Este é o conto que deu origem ao famosíssimo filme de Hitchcock. Na verdade, o Hitchcock gostava muito de adaptar a Daphne. Porque o Rebecca também, ele adaptou, né? Que é um dos meus favoritos. Ele também adaptou o Jamaica Inn e Os Pássaros, né? Um dos principais filmes dele. E aqui, Os Pássaros, então, é um conto entre os vários contos deste livro. Já estava na minha wishlist da Amos há um tempo, mas estava mais barato de comprar lá na Shakespeare & Company. Então, peguei. É uma edição simples, daquelas bem molinhas e gostosas, sabe? De ler. Eu gosto de livros, assim, fáceis de abrir, fáceis de ler. Então, ela não tem orelha. Está aqui com o marcador também. E aqui atrás, o preço do livro, como vocês podem ver, foi 13 euros. Não exatamente barato quando a gente converte, mas é assim mesmo, né? Se achar por 13 euros, lá também está bom. Tem muito por 20, 25 euros, 30 euros, várias coisas assim. Então, peguei este aqui. São vários continhos. Deixa eu ver se... Tem uma introdução, tá? Inclusive, a capa dura de The Birds and the Other Stories não tinha a introdução. Ia direto para os contos. E tem aqui estes contos presentes no livro. Eu não sei se eu já mencionei. Eu acho que eu já mencionei que eu já li os pássaros. Eu vou reler por essa edição aqui e depois ler os demais contos. Inclusive, é bem diferente, tá? Do filme. Então, vale a pena. Mesmo que você já assistiu o filme várias vezes, você vai encontrar uma história diferente. Daí, eu também comprei outro livro de contos da Daphne, que é o The Doll Short Stories. Mesma proposta, assim. É um livro de contos. Tem um conto principal aqui, que é o The Doll, que eu não li ainda. E algumas short stories inclusas. Mesma ediçãozinha aqui, igualzinha. 13 euros por dentro também. Igual. E aqui tem mais contos, na verdade. Então, os contos são mais curtos. São vários, vários contos. Como vocês podem ver aí pelo sumário. Esses dois da Daphne. Um do maravilhoso Ray Bradbury. Que vocês sabem, quem acompanha já há um tempo sabe que eu amo. Um dos meus grandes autores favoritos. Então, eu peguei o We'll Always Have Paris. Ainda faz referência a Paris no título. Esse, na verdade, é um conto presente no livro, tá? Não é um romance. Mais um livro de contos. Eu comprei bastante contos, né? Na verdade, praticamente, comprei tudo de contos na Shakespeare & Company. Nas mesmas ediçõezinhas, assim. Essa aqui é da HarperCollins. E é HarperCollins, né? É, tem escrito aqui em HarperCollins. E também por 13 euros. Olha só. Então, todos mais ou menos pelo mesmo valor. Esse aqui também tem vários, vários contos. Eu adoro os contos do Ray Bradbury. E eu não conhecia este livro especificamente, tá? Talvez algum dos contos presentes aqui eu já tenha lido um ou outro. Não sei, porque eu não parei pra olhar ainda. Mas esse aqui do título eu ainda não li. Creio eu. Agora parando pra pensar. Bom, é porque contos, né? Às vezes a gente se perde especificamente nos títulos. Porque às vezes adaptam os títulos de formas diferentes. Mas é isso. Então, comprei esse livro de contos. Que tem vários contos. Ficção científica, né? Alguns sim. Outros não. Imagino. Mas, geralmente, muita ficção científica nos livros do Ray Bradbury. É muita ficção científica. Pelo que eu tô vendo aqui na sinopse também. A brand new collection of stories from the celebrated author of Fahrenheit 451. Que, por sinal, é um livro muito bom dele. Eu adoro, mas ele não é um dos meus favoritos do autor. E já tô empolgada, né? Para mais um da minha coleçãozinha do Ray Bradbury maravilhoso. E aí, por fim, na Shakespeare Company. Tem muito mais aí pela frente. Eu comprei um livro que é meio catalográfico, na verdade. Mas pra mim vai ser muito útil. Porque eu sempre quis uma coisa organizada assim. Eu já encontrei na internet. No próprio Wikipedia tem uma certa organização, tá, gente? Mas esse é um livro super organizado da obra de Agatha Christie. Pelo Mark Campbell, The Pocket Essential Agatha Christie. Então, temos aqui uma organização geral, assim, dos livros dela. Por detetives, por contos, romances, personagens. Vou mostrar aqui um pouco mais perto pra vocês verem. E também ele até faz um breve comentário, sabe? O autor faz um breve comentário sobre o livro. Coloca o contexto do livro. Coloca um pouco do que ele achou. Bem rapidamente, eu acho. O Mistério no Caribe, por exemplo, ele fala que é One of the best of the latter days, Marple. Ou seja, que é um dos melhores dos últimos dias de Miss Marple. Sobre o do Hotel Bertrand. Ele fala que o hotel é a estrela, né? Desde curioso e lento romance. Fala dos velhos tempos, né? Porque o caso do Hotel Bertrand vai bem pros velhos tempos ali do hotel. Que vai ser aquele hotel antigo pra relembrar os velhos tempos. E o assassinato parece altamente incidental. Tem vídeo aqui no canal, pra quem quiser ver a minha opinião. Então, eu achei bem interessante porque ele vai organizar. Por exemplo, aqui. The Supernatural, ou seja, o Sobrenatural em Agatha Christie. Aí ele coloca que é um novel and 14 short stories, né? 14 contos. Sabe, eu adorei ter uma organização assim. Vai me ajudar porque eu também queria eu já sentar pra fazer uma organização assim. E com certeza o livro vai me ajudar. Porque de fato foi caro, gente. Pra um livro simples assim, que não é capa dura, não é paperback. Este aqui foi 18 euros. Tá aqui o preço atrás. Mas adorei. Não podia resistir levar. Então, esta foi a minha última comprinha aqui dos cinco. Que eu comprei na Shakespeare & Company. Quatro novos. E um de cedo. Aí algumas outras coisas. Coisas ainda em Paris, tá? Porque depois eu vou mostrar uma coisa que eu comprei na casa de Goethe. Em Frankfurt, na Alemanha. Então, quando eu vou em museus. Dessa vez eu priorizei na viagem, né? Em Paris. Museus que eu ainda não conhecia, né? Então, das últimas duas vezes que eu fui a Paris. Eu tinha ido ao Louvre. Duas vezes repetidamente. E eu ainda não conhecia o Museu Dorsey. Que é um dos mais famosos da cidade. Lindíssimos. E eu também não conhecia o Museu Dor... L'Orangerie. Nossa, eu sempre me confundo pra falar esse nome. Não, Museu L'Orangerie, eu acho. Ou algo do tipo, tá? Aquele que tem os painéis enormes de Monet. E que fica até perto do Louvre, né? Na verdade, os três museus ficam perto. Se você quiser fazer um intensivo de museus. E visitar os três num dia só. Ou pelo menos dois num dia só. É muito fácil. Porque tem lá a Plaza de la Concorde. Ou melhor, tem a Champs-Élysées. Aí depois tem a Plaza de la Concorde. Aí tem esse Museu L'Orangerie. Que fica no começo do Jardim de Tulerie. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Mas o Jardim de Tulerie. Aqueles jardins imensos. Que levam diretamente até o Louvre. Então, o Museu L'Orangerie. Os jardins imensos, maravilhosos pra você passear. Eu, inclusive, fui no museu. Passei pelo jardim inteiro. Cheguei no Louvre. Só que nesse dia, eu não podia ir no Louvre. Porque eu tinha que ir lá na Torre Eiffel. Eu tinha marcado um almoço lá no restaurante da Torre Eiffel. Então, depois do almoço, eu pensei. Vamos ver se dá tempo de ir no Louvre. E não deu. Mas eu não queria realmente priorizar o Louvre. Porque eu já conheci o Louvre. Queria priorizar. Então, eu fui no Dosséi. Que fica relativamente perto do Louvre também. Só que do outro lado do Sena. E eu fui no L'Orangerie. Que eu também não conhecia. Fui nesses dois. E aí, eu comprei, nesses museus. O livro. Que é meio que um guia do museu. Assim, mostrando as principais obras. O que o museu tem de diferente. Quais são os destaques. Falando sobre o museu como um todo. Todo ilustrado, gente. É um livro realmente muito, muito legal. É um guia de visita do museu. Que vai lhe mostrar os principais pontos. Deixa eu ver aqui o que eu estou mostrando. Olha que lindo. Tem aí os quadros. As artes. Esculturas, né? Porque o Museu Dosséi tem muitas esculturas. Fica numa antiga estação ferroviária. É um museu lindíssimo. Se tornou o meu favorito desses três. Os três são incríveis. E eu acho que, obviamente, você tem que ir no Louvre, né? Quando chega em Paris. Mas eu acho que o Museu Dosséi teve uma sensação, assim, diferente. E o local, tudo. Virou o meu museu favorito dos três. Então, tem este guia de visita aqui. Falando sobre as principais obras. E detalhe, isso está em português, tá? Porque lá tem muita coisa, assim, nesses locais principais turísticos. Em várias línguas. Especialmente essas coisas, assim, né? Então, eu peguei em português. Português de Portugal, né? Tem aqui a bandeirinha de Portugal. E foi nove euros. Um valor bom pra um livro nessa qualidade. Porque a qualidade de páginas, sabe? Porque tem aquelas páginas pra ilustração mesmo. Achei em conta em relação aos preços praticados. Aqui no começo, por exemplo, fala justamente das esculturas. Que são um grande destaque. Assim que você entra no museu, né? Tem aquele relógio. E tem uma praça, assim, cheia de esculturas. Tem muita coisa do Rodin. Tem o Museu Rodin em Paris, né? Rodin? Rodin? Acho que é Rodin, né? Tem o Museu Rodin em Paris. E aí, lá no Museu Docei, tem muita coisa dele. E a primeira coisa que diz aqui é que o Museu Docei se distingue das outras instituições internacionais pela grandeza das esculturas que conserva e o lugar excepcional que elas ocupam. Frequentemente, parente pobre dos museus, a escultura integra-se aqui plenamente, povoando os espaços nobres com as salas conexas, articulando as perspectivas e animando os frisos de telas. Assim, dá pra ter uma ideia aqui, realmente, do que você vai encontrar nesses guias. Aqui, justamente falando das esculturas de Rodin, entre outras coisas. Pinturas gerais. Ó, esse marcador aqui, por exemplo, que tá dentro, que parece combinar bastante com o livro, como vocês podem ver, é dos marcadores pagos. Eu paguei um euro nesse marcador, tá, gente? Tem vários marcadores de pinturas do museu. Eu peguei esse aqui pra combinar com o guia. Inclusive, lá tem muitas coisas de Van Gogh. Tem esta noite estrelada, né? Porque tem dois noites estreladas. Esse aqui é Sob o Rodanon, se eu não me engano. Que chamou Noite Estrelada Sob o Rodanon. Aqui tá só a noite estrelada mesmo. Mas é porque tem aquele Noite Estrelada que tá no MoMA, em Nova York. E tem esse aqui, que é no Rio, com o casal embaixo. Então, tem esse quadro famosíssimo de Van Gogh. Também tem outro que tá lá, muito famoso, que é este aqui. Que eu acho que tem até uma capa de um livro, né? Que usa este quadro de Van Gogh. Que é o quarto de Van Gogh. Este quadro da noite estrelada de Van Gogh era o mais disputado. Tinha uma multidão lá na frente pra poder ver. Também, quando eu visitei a noite estrelada no MoMA, em Nova York, era o mais disputado. Porque se você queria saber onde estava o quadro, era só ver onde estava a multidão. Então, eu também, aí, seguindo a mesma coisa do Guia, eu comprei o do Lorangerie. Esse é mais fininho, até porque o museu é bem menor. É um museu pequeno, que você consegue visitar muito rápido. E o principal desse museu, realmente, é a parte de Monet. São aqueles quadros gigantescos de parede inteira. A parte de Monet é sensacional. Você vai ver um pouquinho disso, por exemplo, naquele filme Meia Noite em Paris. Eles chegam a visitar o Lorangerie. E é realmente incrível, né? Tanto que é a capa do guia, é um dos quadros desta coleção. Que são as flores de Monet, né? Aqueles quadros que ele pintou, inspirados nos seus jardins. É um dos passeios que você pode fazer quando você visita Paris, no Bate e Volta, por exemplo. Porque fica em Giverny. Não sei se é assim pronuncia. Mas a casa de Monet fica em Giverny. Que é um local próximo a Paris. Então, muita gente faz esse passeio. De passar um dia lá, visitar a casa. E visitar, especialmente, os jardins de Monet. Que inspiraram esses quadros muito famosos. Com certeza, um passeio sensacional. Cogetei muito fazer esse passeio nessa última viagem. Mas acabei trocando por Hans. Que é uma cidade da região de Champagne. A região de Champagne também é muito famosa lá por perto. E é muito perto de Paris. Então, é aquela região que você pode tomar muito champanhe. Visitar várias casas de champanhe. Então, tive que fazer algumas escolhas. E optei para a região de Champagne. Mas eu vi esses quadros incríveis e maravilhosos. E foi realmente uma parte especial da viagem. Olha o tamanho da orelha, gente. Só mostrando aqui um pouco mais do quadro. E esse guia aqui, especificamente, é em inglês. Porque ela tinha vários idiomas, mas não tinha em português. Então, sempre quando isso acontece, eu pego em inglês. E aqui, com certeza, tem muitos destaques aqui. Para a obra de Monet. Já que é um dos grandes destaques do museu. Ainda neste museu, L'Orangerie. Eu peguei algumas coisinhas na Gifts Shop. Uma delas é este caderninho aqui, lindíssimo. Muito, muito lindo, claro. Também Monet, né? É um caderno com pauta normal, né? Como vocês podem ver. Aí tem aqui o mapa do museu. Que você recebe quando entra. Ou melhor, você pega quando entra, né? Porque você não recebe, fica por lá. Um marcador. Também é pago, os marcadores, tá? Esses aqui são aqueles que é 1 euro. Ou 1 euro e 50, eu não lembro. E um imã de geladeira. Também no tema Monet. Muito lindinho. Dos quadros gigantescos de Monet. Gente, aqueles quadros, com certeza, foram anos e anos e anos. De muito, muito trabalho. Porque eles são realmente detalhistas e maravilhosos. E são muitos, sabe? Quando a pessoa é dominada pelo gênio artístico, realmente é uma coisa incrível. Porque ver aquilo na sua frente, você pensar no tempo que se leva e na dedicação que se é pra fazer aquilo, né? E ainda nos livros, só que agora indo pra Alemanha, né? Depois a gente vai voltar pra Bélgica com o que eu comprei na loja de Tintin, que também tem livro. Mas o último livro que tá aqui dentro dessa sacola é um livro que eu comprei na casa de Goethe. Que com certeza foi um dos pontos altos e mais legais também. Visitar a casa desse grande gênio da literatura, né? Um dos grandes, principais nomes da literatura. Eu tinha lido O Sofrimento do Jovem Werther recentemente, justamente porque eu sabia que eu já ia visitar a casa dele. Fazia questão, claro, de ler antes de visitar. Então eu li O Sofrimento do Jovem Werther, que é um livro que eu queria já muito ler, li em maio. E visitei a casa dele em junho. E realmente amei o livro. Já quero ler vários outros. Quero ler Fausto, né? Que é considerado sua principal obra. As afinidades relativas que eu já tenho aqui em casa. E lá na Gift Shopping, na lojinha do museu, eu peguei um livrinho, que está aqui dentro. Que foi um livro sobre o Getty. Ou seja, é um livro sobre a vida dele. É um livro sem orelha, mas ele é um livro pesado pela qualidade das páginas. São aquelas páginas também específicas para ilustrações, sabe? Mesmo o material, eu acho, dos guias que eu mostrei pra vocês. Porque elas meio que brilham até. Então acaba pesando um pouquinho mais do que o normal, porque não é página comum de livro. E é um livro em inglês, né? Porque a opção que tinha lá era só em inglês ou alemão. Então tem que ser em inglês, né? Porque alemão não sei uma palavra. Eu até achei que eu não ia comprar nada na lojinha, porque eu só via coisa em alemão. Já estava triste. Aí quando eu vi o livro em inglês, eram justamente os livros deles que eu já tinha em português. Enfim. Até que eu vi um sobre a vida dele. Um livrinho aqui. Tão bonitinho, gente. E cheio de ilustrações, sabe? Cheio de pinturas até. Enfim, desenhos. Então comprei. E também peguei este cartão postal aqui, que eu vou usar como marcador. Lá tinha marcador, sabe? Mas achei mais interessante o cartão postal que é pago. Eu acho que foi... Olha, estou aqui com a nota. Foi 1 euro o cartão postal e 14,90 o livro. Então eu gastei no total 15,90 euros na lojinha da Casa de Gate. Que é uma casa que você pode visitar. Tem vários andares, várias coisas preservadas, móveis, biblioteca. Se você quiser ver um pouquinho mais, eu mostrei tudo lá pelo Instagram. Então tem post no feed. E também tem stories pra você ver por dentro da casa. Enfim, realmente foi bem legal estar neste local. Eu gosto muito de visitar coisas assim, de grandes nomes da literatura. E de um autor que eu tinha acabado de ler e que eu tinha gostado tanto do livro. Agora, gente, vamos para a Bélgica. Vamos para o que eu comprei em Bruxelas. Eu salvei uma sacolinha. Como não trazeste a sacolinha tão linda, né? Eu tinha duas. Uma eu acabei deixando lá. Mas consegui salvar uma sacolinha especial com o Tintim e o Milu juntos. Então bora lá para o que eu comprei com calma, né? Para não derrubar nada. Eu comprei este Milu sentadinho com um osso na boca. Que eu vou colocar aqui no escritório decorando. Acho que ou na minha mesa, ou na estante, em algum local. Achei fofo. Este Milu, acho que foi por volta dos 9 euros. Comprei também um Tintim. Este Tintim aqui que está em pé. Vou colocar junto do Milu. Acho que não está dando breve. Não encontrei volta dos 9 nas suas músicas. Nossa, mas a Siri, que na verdade está com a voz de homem aqui no meu computador, fala do nada. Ninguém perguntou. Mas enfim, deixa eu ver se eu consigo mostrar, focar neste Tintim. Ele é muito lindinho, gente. Está dentro do saco ainda. Do saquinho. Mas ele fica em pé direitinho e eu vou colocar junto do Milu. Na verdade, vão abrir, né? Porque eu já vou colocar de todo jeito. Então assim vocês conseguem ver melhor. Olha como é lindinho. Então eu comprei este Tintim. Lá tem muitas miniaturas, né? E os valores começam para baixo até estratosféricos. Mas é muito tentador. Comprei... Ai, gente, eu comprei um Milu de pelúcia. Tinha um Milu de pelúcia pequeno e o grande. Eu queria muito o grande, mas o grande ia ser uma dificuldade para trazer. Porque eu também estava com mala de mão. Meu marido com mala de mão. Então ia ser realmente muita dificuldade já colocar, conseguir. Era uma caixa enorme, né? Também vinha numa caixinha dessa, só que bem grande. Ele realmente era um Milu praticamente em tamanho real. E custava 50 euros. E o Milu em miniatura custava 30 euros. Então eu realmente acho que valia mais a pena o maior. Só que eu não conseguia levar um maior. Então eu comprei o menor. Que é uma fofurinha também. Olha que fofo e lindo. E realmente é muito, muito fofo. Lá eles ficam assim. Eles ficam saindo da caixinha. O pequeno e o grande. Aí eu comprei também essa caixinha aqui. Que é um porta-copos. E aí eu peguei também. Vou colocar aqui no escritório. E sair jogando pela casa, né? Porque porta-copos é assim. É para usar, não é para guardar. Então eu peguei esse aqui. Que eu acho que foi uns 12, 13 euros. Também peguei, gente. Claro. Minha única compra de caneca nesta viagem. Eu tinha que ser bem comedida, né? Porque não tinha como comprar muita coisa. Não tinha como trazer muita coisa. Então eu comprei só uma caneca desta vez. Adoro comprar caneca em viagem. Praticamente eu acho que a maior parte das minhas canecas são de viagem. E aí eu comprei esta caneca de Tintin. Maravilhosa. Linda, né? Tinha vários tipos de canecas. Mas eu achei essa aqui uma lixa mais bonita. Tinha Tintin e tinha Milu. Porque era a maior dúvida em qual eu pegava. Mas eu acabei pegando o Tintin mesmo. O Milu era amarelinho. E o Tintin vermelho. Peguei também esse chaveiro de Milu. Sentadinho. Acho que está dando para ver, né? Não preciso nem tirar do plástico. É basicamente um chaveirinho com o Milu. Para colocar na chave de casa. Enfim, na chave que a pessoa quiser. Agora tem aqui uns papéis, né? Com algumas coisinhas dentro. Na verdade aqui só tem alguns cartões postais que eu comprei. E um livro, não. Um caderninho bem vintage. Tintin vintage. Um caderninho com pauta normal. Ah, dentro tem mais um cartão postal. Deixa eu colocar aqui de lado. Sem derrubar. Então aqui é um caderninho com pauta. Normal. E a capa nesse estilo vintage com o Tintin e o Milu num carro. E aí eu comprei alguns cartões postais. Porque eu amei esse estilo também. Bem retrô, sabe? Bem vintage. Então eu comprei. A parte de trás é tipo um cartão postal mesmo. Acho que cada um desses aqui era um euro. Ou um euro e cinquenta. Neste aqui maiorzinho tem alguns porta-papel. Como se chama isso aqui? É tipo aquelas pastas, né? Tipo pastas para guardar documento. Para guardar papel. Olha que lindo, gente. O Milu. E essa aqui eu achei lindíssima. Que é a mesma ilustração da sacolinha da loja que tem. O Milu e o Tintin. Então é basicamente para você guardar aqui documentos dentro. Papel que for preciso. Achei fofo. E foi talvez três euros e pouco, creio eu. Eu não lembro muito bem. Mas algumas coisas eu mostrei lá pelos stories. Lá pelo feed. Chegou a aparecer alguns preços, tá? Também é uma loja que eu filmei dentro. Coloquei lá nos destaques dos stories. Caso você queira ver. Também filmei na horizontal. Algumas pouquíssimas coisas nessa viagem eu filmei na horizontal. Caso eu quisesse depois mostrar no canal, né? Então eu talvez possa até colocar um take aqui. Ou em algum outro vídeo. Porque realmente a maioria das coisas eu estava filmando na vertical. Para colocar nos stories. Eu estava de férias. Não estava preocupada em gravar essas coisas. Mas algumas coisas eu pensei. Eu vou filmar na horizontal. Vai que... Vai que depois eu quero mostrar. E por fim o que foi mais caro na loja de Jintin. Foi este livrão aqui. Enorme. Foi uns trinta e poucos euros. Mas ele é um livro imenso. Um tapa dura. Todo ilustrado. Que é The Complete Companion. Ou seja, é um livro sobre o personagem. Pelo Michael Farr. Olha a capa, gente. Eu vou abrir este aqui com vocês. Eu tinha pegado o estilete. Que perdeu-se aqui no meio de um monte de coisa. Está aqui embaixo. Muita calma. Para não dar problema. Neste livro que foi um pouco caro. Eu nem pensei em comprar livro do próprio Jintin. Quadrinho do Jintin. Porque como eu disse para vocês. Eu tenho a coleção completa. Então eu nem olhei muito bem essa parte. Olhei mais livros sobre o personagem. O que eu podia ter sobre a obra. Então temos aqui este livrão. Aqui a parte de trás. Para vocês verem com calma também. Fala aqui atrás que este é o primeiro livro. A explorar as fontes que inspiraram o autor. A criar as aventuras de Jintin. E que vai deleitar os fãs do personagem. Em todos os locais. Então com certeza é um livro que os fãs vão amar. Um livro especial. E que está lindíssimo. Temos aqui a capa. A jacket é igual, né? E o livro por dentro. A começar pela folha de guarda maravilhosa. Mas o livro inteiro está também naquele papel especial, tá gente? Aquele papel que é bom para ilustrações. Que fica sempre igual, né? Não vai ficar acabado com o tempo, né? Amarelando e tudo mais. Oxidando, né? Como acontece com muitos livros. E aqui temos várias e várias coisas sobre o personagem, sobre a origem, sobre as fontes que inspiraram o autor, né? O RG, a RG, RG, a criar as histórias do Jintin. Então fiquei realmente encantada com este livro. O meu estava fechado, mas tinha um lá aberto e eu fiquei folheando, sabe? E com certeza um livro interessantíssimo para quem quiser saber um pouco mais sobre o Jintin. Então só mostrando aqui um pouquinho para vocês, ó. Como ele é todo ilustrado, todo bonitinho e todo cheio de informações. Então é isso, gente. Chegamos ao fim. Claro que eu comprei algumas coisas a mais, tipo de comida. Chocolate na Bélgica. O que mais tem é chocolate. Então eu comprei bastante chocolate. Já comi alguns, trouxe outros. Comprei miniaturas, aquelas miniaturas de viagem que eu sempre gosto de comprar. Souveni mesmo para colocar de vários locais que eu visitei. Eu vou fazendo as miniaturas na estante. Mas essas são as coisas, assim, principais. O que eu acho que vale a pena mostrar aqui no vídeo para vocês. Especialmente focados em livros ou focado em personagens literários, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Também até dos breves comentários que eu fiz sobre alguns pontos da viagem. Se você tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui embaixo nos comentários, pode deixar. Que se eu souber, obviamente, eu vou responder. E é isso. Lembrando, se você quiser ver realmente mais a viagem, está tudo lá pelo Instagram. Seja no feed ou nos destaques com todos os stories salvos. Vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar uma olhada no box, deixe seu comentário. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.